e aí galera tudo tranquilo com vocês eu espero que sim se você estava pensando em fazer um upgrade no mouse para finalmente subir o seu ranking na partidas competitivas você veio ao vídeo certo pois estou trazendo ao nosso quadro de recomendações dos melhores mouses que você pode adquirir aqui no brasil mas antes de começar não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever porque sério gente isso ajuda muito ao nosso canal e a crescer e eu tenho certeza que você não vai querer perder o conteúdo como esse né já que tem vídeo no canal toda semana agora sem mais delongas bora para o vídeo começando aqui com o nosso primeiro mouse da lista escolhi uma opção pensando na galera que busca extrema qualidade para tirar o melhor desempenho das partidas ranqueadas que é o da razer esse é o mouse que tem um design simétrico com botões laterais em ambos os lados portanto é ambidestro e é mais indicado para a galera que usa as pegadas chile chile perdão e finge o tipo para as mãos pequenas médias e ligeiramente maiores também né além disso três pontos que eu realmente gosto bastante do que ele faz parte é da sua categoria dos mouses ultra leves com 69 gramas sem o uso dos furinhos na carcarsa usa suítes ópticos nos botões principais que pra quem não sabe é uma tecnologia que é imune a programas de dobro clique e usa um dos melhores sensores do mercado que é o pixart pmw 83 e 89 que com certeza vai proporcionar uma um excelente desempenho portanto se você queira uma opção de extrema qualidade sem dúvidas o viper vai ser uma boa escolha aliás galera se você se interessou pelo viper você pode conferir o nosso aqui em cima ou dá uma olhada na descrição aqui embaixo o próximo da nossa opção da lista vai ser uma recomendação tripla já que todos os modelos trazem o mesmo design com pequenas diferenças em primeiro lugar temos o cobra em segundo lugar temos o king cobra em terceiro lugar temos o inferno dragão o shape deles é ergonômico com leve acentuação na sua parte traseira que acaba trazendo uma pegada universal para qualquer gripe para quem tem mãos pequenas médias e até um pouco maiores começando pelo novo cobra esse é um dos mouses que mais entrega um ótimo desempenho por ser um custo muito acessível do mercado já que ele usa principais botões e tem um sensor intermediário que é o pmw 8320 i7 que faz um ótimo rastreio e a gente costuma dizer aqui que ele já é o suficiente para 99% dos players pois geralmente a diferença de um sensor top de linha para o intermediário intermediário só vai ser percebido pelos jogadores profissionais mas se por acaso você busca por algo com mais subusteis semelhante ao dfa dv2 aí aí entra o king cobra né já que ele também usa a suite ópticos nos botões principais que novamente são imune aos problemas de dobro clique e também usa um sensor top de linha que é o pix art pmw 3389 que vai ser de excelência no rastreio para quem é extremamente competitivo nos games além disso o seu peso tá em faixa intermediária também por volta dos 95 gramas que vai ser legal para quem quer algo muito leve e muito menos pesado né pessoal e por fim temos o ruim inferno dragon que eu coloquei aqui nessa lista porque ele é uma uma versão do king cobra que conta com uma linha completa de periféricos para quem quer algo mais exclusivo dessa maneira se você procura por boas opções de mouse com preço interessante ótimo desempenho o cobra e o que cobra e o ruim final dragon vai ser de excelente se as escolhas e para o último da nossa lista partindo para uma opção de extrema qualidade para o pessoal que faz questão de usar mouse sem fio escolhi o famoso gprox super light da logitech gente esse é um mouse pequeno que faz parte da categoria dos ultra leves pesando apenas 63 gramas e um ponto bastante impressionante por a por parte da logitech já que ele tem bateria interna e não faz o uso de da estrutura além disso seu design é simétrico que acaba tendo um universal para todos os tipos de em encaixe muito bem é quer dizer muito bem para quem tem mãos médias pequenas e se você tiver uma mão grande ou finge tiver pode ser interessante o que eu mais gosto na gprox super light é a sua ótima eficiência de bateria com a proceda é perdão com aproximadamente 70 horas de uso contínuo e o seu sensor top de linha proprietário da logitech que é o aero 25k e sua performance semelhante ao pmw 3389 que como já falei várias vezes aqui é um dos melhores sensores do mercado atualmente ou seja se você queira um dos melhores mouses do mercado que estivesse na categoria dos ultra leve sem o uso dos ferrinhos é uma ótima eficiência de bateria e sensor né é claro né sensor top de linha a logitech gprox super light vai ser perfeito na sua mão é basicamente isso pessoal aqui tem várias excelentes opções para você fazer aquele upgrade de respeito para finalmente subir o seu ranking nas partidas competitivas espero que vocês tenham gostado e antes de terminar deixem nos comentários outros mouses que vocês acham ser uma boa escolha para ajudar o pessoal que tá querendo fazer um upgrade porque né gente não tem como a gente colocar todos os mouses que a gente quer aqui na lista agora eu vou deixar vocês com o meu corde a deus não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever-se no nosso canal clicando aqui do ao lado e confere-se o outro vídeo aqui que garanto para vocês que tá bem da hora e vejo vocês no próximo vídeo e até mais